Fala galera, beleza? Espero que sim! Eu sou o Renan Marcel e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre MDC que é o máximo divisor comum entre dois ou mais números mas antes de mais nada, se você não está inscrito nesse canal, preciso que você deixe a sua inscrição que abse o seu interesse em não perder nada, já que eu estou trazendo muitas novidades e se em algum momento eu contribui para algo que você aprendeu, considere também deixar o like mas eu não vou enrolar vocês não, bora para o vídeo? Galera, seguinte, está aqui um exercício bem objetivo e traz algumas coisas, ele pede algumas coisas quais são os divisores de 60? Então quando ele fala divisor é quando você fizer a divisão e tem resto zero você provavelmente pode utilizar os critérios de divisibilidade para facilitar verificar se esse número é ou não divisível por outro número então eu vou deixar no final do vídeo para vocês irem conferir um vídeo sobre critérios de divisibilidade mas eu vou colocar aqui para vocês quais são os divisores dos 60 sempre um número é divisível por 1 e por ele mesmo então obrigatoriamente esses dois números serão divisores de 60 além disso, 60 é par, então dá para dividir por 2 outra coisa, ele também, se eu pegar 6 e somar com 0 dá 6, dividido por 3 dá para dividir bom, dá para dividir também por 4, ele termina em 0 em 0, então quer dizer que ele vai ser divisível por 5 ele é divisível por 2 e por 3, consequentemente ele vai ser divisível por 6 termina em 9, não, ele termina em 0, ele vai ser divisível por 0 eu estava fazendo a minha cabeça, ele vai ser divisível por 10 também vai ser divisível por 12 se ele foi divisível por 3 e por 5, ele também vai ser divisível por 15 ele vai ser divisível por 20 ele também vai ser divisível por 30 você pode ir pegando os múltiplos desses números, então por exemplo se ele foi divisível por 3 e por 10, provavelmente ele vai ser divisível por 30 mas se ele foi por 4 e por 10, por que ele não vai ser divisível por 40? por que você sempre tem que ter em mente que o número olha, a metade de 60 é 30 então 30 vai ser o máximo divisor, né, que não é ele próprio é a metade, por que 30 mais 30 dá 60 mais do que isso, 31 mais 31 dá 62, então já passou então sempre vai até a metadinha ali do número que você sabe que ali vai ser o máximo bom, acredito que eu não deixei passar nenhum se a gente for pensar nos divisores de 72, vou colocar aqui pra vocês mas boa parte desses divisores, eles aparecem vai aparecer o 8 e o 9 que não tinha aparecido o 12 aparece também o 18, deixa eu ver se o 18, 4 vezes 18, 40 mais 32, 72 então ele é assim, vai aparecer o 24, 24 eu sei que é também porque é 24 com 24, 48 com 24, 72 e o 36 que é a metadinha do 72 gente, eu espero de verdade que eu não tenha pulado nenhum acabei fazendo agora, né, no improviso com vocês tá, mais, se faltou algum você deixa aqui mas, o mais importante, não são todos os divisores mas a gente pensar nisso daqui, ó quais são os divisores comuns? o que quer dizer a palavra comum? simultaneamente, ao mesmo tempo então a gente precisa ver quais são os divisores que estão dividindo 60 e 72 ao mesmo tempo então, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 12 e mais e, ó, acabou, né não tem nenhum depois desse daqui deixa eu ver, é, não tem mais nenhum beleza, então vamos colocar esses números aqui, ó então são os roxinhos 1, 2, 3, 4, 6 e 12 e qual desses daqui é o maior possível? o maior é o que veio por último então o maior divisor comum deles vai ser o 12 beleza só que você não vai ficar sempre fazendo todos os divisores comuns porque se o número for muito grande e aí, o que você faz? então a gente tem o que chamamos de algoritmo o algoritmo é uma maneira que você vai fazer sempre do mesmo jeito e sempre vai dar certo o algoritmo é uma sequência de passos então vamos conhecer o algoritmo do MDC o MDC entre 60 e 72 quem que vai ser? já sabemos que é o 12 mas vamos fazer pelo algoritmo, tá? então qual que é a ideia? você vai tentar dividir o 60 e o 72 por números que dividem o 60 e o 72 ao mesmo tempo simultaneamente por quê? por causa da palavra comum tá? então vamos lá que número que divide o 60 e o 72? é o... primeiro é o 1 mas o 1 ele... a gente pensa em números primos, tá bom gente? 1 não é um número primo então o 2 porque ambos são pares então 60 por 2 dá 30 72 por 2 dá 36 dá por 2 de novo então aqui ficaria 15 e aqui ficaria 18 bom, já não dá mais para dividir por 2 mas 15 e 18 ambos são divisíveis por 3 então aqui ficaria 5 e aqui ficaria 6 só que o que que acontece? o 5 e... vou colocar essas outras coisas o 5 e o 6 eles são o que chamamos de números primos entre si os números primos entre si eles não tem nenhum divisor comum a não ser o 1 então basicamente acabou então isso quer dizer o quê? que o MDC entre 60 e 72 eu poderia escrever desse jeito só que 2 ao quadrado essa daqui seria a forma fatorada do número mas se eu resolver isso daqui o que que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado já sabemos que é 4 então ficaria 4 vezes 3 que é o 12 como já conhecemos então esse é o algoritmo você vai fazer até chegar na seguinte condição que é aparecer dois números que sejam primos entre si é muito parecido com o tal do MMC vou colocar um outro vídeo para você mas o MMC você faz até chegar no 1 nesse caso do MDC não, a condição de parada é quando você chega em dois números primos entre si dois ou mais números porque você poderia fazer eu fiz para dois mas poderia ter três, quatro quantos números forem possíveis inimagináveis quantos você quiser e agora uma outra situação dois números decompostos em fatores primos são os escritos da seguinte maneira então eu tenho aqui o primeiro eu vou colocar de roxinho e o segundo que eu vou colocar de azulzinho o que as pessoas costumam fazer? elas primeiro costumam multiplicar tudo para descobrir quais são esses números gente, vai dar um mega de um trabalho tá? então vamos tentar pensar como a gente vai fazer isso daqui olha só eu posso pensar o seguinte 2 elevado à quarta vou copiar isso daqui para mostrar para vocês tá? gente vou mostrar uma coisa eu não sei se vocês sabem tá? eu quero o máximo divisor comum para pensar nisso daqui primeiro eu vou pensar no máximo e no comum então aqui a gente tem quatro fatores diferentes no primeiro e três fatores diferentes no segundo os fatores que se repetem são o 3 repete com o 3 e o 5 repete com o 5 então acabei de sinalizar o que é comum o que vai ser o máximo comum? o máximo vai ser o vai ser dado pelo maior expoente aliás pelo menor expoente mas por que que seria o menor expoente? porque ele tem que aparecer nos dois então o máximo vai ser dado pelo menor expoente e se repete tá? e você pode falar mas nenhum se repete porque aqui você tem o 3 e aqui você tem o 2 só que você pode pensar ó já falei que é o menor expoente né? tá? então eu já saberia que a resposta seria dada pelo 2 mas por que que eu posso sinalizar isso daqui? porque eu poderia reescrever deixa eu tirar esse roxinho e esse azulzinho daqui só pra você ver uma coisa eu posso reescrever esse 3 ao cubo se eu fosse pegar propriedades de potência que são coisas que talvez vocês já tenham visto mas nem saibam eu poderia escrever isso daqui como 3 elevado à primeira vezes 3 elevado ao quadrado é como se eu decompusesse esse 3 em 1 mais 2 e por que que eu faço isso? pra mostrar pra vocês que de fato o que que aconteceu? esse expoente 2 ele acabou se repetindo olha só então esse 3 ao quadrado é o mesmo 3 ao quadrado que tinha no outro então de fato ele aparece de fato ele se repete ele só tava escondidinho do mesmo jeito que aqui ó eu já sei que o maior expoente que se repetiria seria esse né entre esse e esse daqui por que? se eu fizer o mesmo raciocínio entre com 5 poderia falar que é a mesma coisa que 5 elevado à primeira vezes 5 elevado ao quadrado e vezes 7 então isso daqui pensando nas propriedades de potência claro que você não precisa fazer tudo isso gente eu já disse é só ver qual que é dos fatores que são comuns o menor expoente já tá dito beleza? e aqui ó seria agora né seria esse daqui ó porque ele se repete aqui beleza? bom então como eu acabei de mostrar pra vocês vai ser o expoente 2 porque o expoente 2 ó ele é comum aqui aos dois então se eu fosse olhar para isso como um todo o 5 ao cubo virou isso daqui e o que se repetiu que é comum aos dois 3 aqui entre 3 ao quadrado então o que eu posso dizer que o MDC entre os dois números será dado por 3 ao quadrado vezes 3 a 5 ao quadrado que é o que se repetiu que tá circulado de fato ali de vermelho e se eu for fazer essas contas vai dar 9 vezes então eu não sei esse exercício se ele pedir na forma fatorada você para por aqui então deixa eu colocar essa é a forma fatorada desse número a forma fatorada decomposta em números primos mas se eu quisesse dar isso daqui como um número mesmo 3 ao quadrado é 9 5 ao quadrado é 25 se você fizer 9 vezes 25 dá 100 225 quase errei conta aqui tá e aí esse daqui seria o número mesmo se fosse um teste alguma coisa assim tá bom então galera terminei a resolução disso daqui vamos conversar um pouquinho gente ainda não tinha deixado a sua inscrição esse é o momento hein momento também de deixar aquele like vinho se você viu deixar nos comentários tem outros algoritmos também de você fazer MDC mas eu gosto muito desse porque você faz simultaneamente tem alguns professores que ensinam a fazer separadamente vê o que repete coloca lá mas é importante se o número estiver decomposto nas suas formas fatoradas pegar o mínimo expoente dos dois fatores que se repetem em ambas as decomposições tá bom galera eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido bom e espero vê-los também vê-las também no próximo vídeo no canal até mais e tchau tchau